Bom dia para quem de bom dia, seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Estamos saindo agora de Maragogi, deste paraíso espetacular e vamos entrar em Pernambuco. Vamos para São José da Coroa Grande, Pernambuco. Então, bora entrar em Pernambuco. Em 200 metros, tire à direita na entrada de Murgalhau. É isso aí, família, bora lá. Seu trajeto pode ser afetado. Vamos lá, estou falando que teve muita chuva no caminho, tem alguma coisa estranha com chuva. Daqui para São José da Coroa Grande, dá 14 quilômetros, 20 minutos e bora para a divisa. Ai, ai, Alagoas. É isso aí, família, saindo da estadinha de terra, vamos pegar a L101. Tudo é nossa. Continue por 13 quilômetros. Partimos a L101. Ih, hi, Pernambuco, vamos para Pernambuco, vamos para Pernambuco. Ih, hi, bora lá. É, família, faltam praticamente, eu acho que uns 10 quilômetros de sair de Alagoas. E vou, não sei se vocês querem ou não, vou mostrar uns takes da estrada finalzinho de Alagoas, divisa com Pernambuco. E vocês dizem, me fala aí se tem alguma divergência, se é diferente. Cara, que massa. E aqui é Barra Grande. A primeira impressão que você tem, pessoal, que aqui é tipo uma comunidade, bem simplesinha, tá vendo? Você vai olhando assim, ó, bem simples. Bar do Djalma, fazendo gelo. Um pouco fazendo obra. Domingão, ó. Os carros velhos, para no meio do caminho, porra, acharia. É uma opinião da Kombi. E aqui é Barra Grande. E aqui na frente que é a entradinha que vai para as... Que vai para o caminho de Moisés. Posto fiscal a 100 metros? Posto fiscal? Oxi. A 100 metros? Oxi, onde tem esse posto fiscal a 100 metros? Ah, aqui. Posto fiscal. Isso é doido. É tipo da Polícia Federal, alguma coisa assim. Mas deve, pelo jeito, estar desativado. Eita aí, pessoal. A lagoa. E esse barulhinho de escapamento furado tá chato, hein? Vamos dar uma calibradora do pneu? Vamos ver se tem calibradora aqui. Deve ter, né? Pelo amor de Deus. Ei, moço. Tem calibradora aqui? Não? Obrigada. Vou trabalhar vocês. Cara, como que pode um posto de gasolina não ter calibradora? Isso é doido. Os caras perdem vendas. Isso é doido. Os caras perdem vendas. Os caras perdem vendas. Só uma pica de gelo, São Rafael. Olha os ciclistas. Carinho, carinho. Deu certo. Ó, o ciclistas. O povo animado. O povo ciclistas saindo lá de Pernambuco. Extrasy Motel. Qualquer dia desse, pessoal, quando a Kombi entrar, quero pernoitar no motel, beleza? Vou mostrar pra vocês como que é pernoitar no motel. Deve ser R$ 50,00. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tem um posto de transportes. A linha atrás, esqueci de gravar pra vocês a entradinha pra... Bem na frente desse posto de transporte. Você entra e vai pra... Vai pro caminho de Moisés. Vamos lá. Logo vai chegar a Edifício Felipe. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Pernambuco. 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 Estamos chegando. Pernambuco. Estamos chegando. Vamos que vamos. Traga ali fora essa corvinha rocha. Olha aqui outra coisa. Já estamos chegando aqui, ó. Fly do Antunes. Estacionamento rotativo da Praia do Antunes. Caraca. Eu acho que você... Bota do Hulk. Eu acho que você não consegue entrar na Praia do Antunes. Muito fechada. Você é doido. Você não consegue deixar o carro aqui em cima. Que é o estacionamento rotativo que eles cobram. E você desce de a pé pra ir na Praia do Antunes. Falaram que é bem bonita. Mas, mas, mas... Nosso foco é Pernambuco. E mostro pra quem aí na frente, família. Será que já tá acabando? Será que já é divisa? Mirante. Tem Maragogi. Onde é que é Maragogi? Mas tem tudo Maragogi ainda? Ah, não. Achei que era divisa de estado. Não é nada. É as coisas de Maragogi. O bar da Praia é muito divina. Pit Club. Paraíso do Sul. Lombada. 40 km por hora. Cadê essa lombada? Ou não? Tem não. Apesar de velocidade. Ah, tem lombada sim aqui, ó. Cadê a praia da lombada? Ai, a gente tá vendo arrancar a praia. Do outro lado tem. Aqui arrancar o pessoal, pessoal, pessoal. Aqui vai bom da praia. Maragogi Pit Club. Ah, praia de Vila ainda não. Bora lá. Essa região aqui é chica, pessoal. Praia. Praia de Peroba. Vai de Peroba. Pertinho também. Mas vamos pra Pernambuco. Bem movimentada aqui, hein. Vai, essa daqui. Chalé de Peroba. Bastante pousada. Olha. Que massa. Maré. Prefeito Mara. É aqui. Restaurante. Sabor da Roça. Casa Chamu. Olha aqui, ó. Praticamente, isso aqui deve ser o último distrito antes de entrar em Pernambuco. Mercado. Atentei a agência de carro aqui. Caramba. Olha só. Aqui no meio do nada. Tem um pouco parado ali. De enfeite. Olha essa estrutura aí na frente. Isso é doido. Olha isso daí. Tem que ter prédio. Puxa. Viver cabanas da praia. Viver? Hum. Não sei não, hein. Olha isso. Achei que tá aqui pra frente. Não ia encontrar nada, família. Olha isso aqui. Isso tudo nessa parte aqui na frente. Na praia do Peroba. Será que já entrou em Pernambuco? Não vi nenhuma praca? Eu acho que não. Aqui deve ser Pernambuco ainda. Aqui deve ser Alagoas ainda. Tô pensando em Marissou. E Maragogi ainda. Tá ali, ó. Uma efeitura. Olha. Kawaii Beach Club. E aqui tem bastante Beach Club, hein. Bora lá, pessoal. Vou usar a defesa. Aqui tem muita gente, hein. E a praia tá bem do ladinho. Pai, é linda também, hein. Vamos lá. Foco em Pernambuco. E aqui tem polícia, hein. Cuidado que ultrapassando. Faça sopra contínua, filho do céu. Será que aqui já vai fazer de visa? Cara, aqui já é praticamente de visa, eu acho. Vamos ver. Peroba. Imagina que ele é Pernambuco. Eu não tenho plaquinha de seja bem-vindo a Pernambuco. Batalhão do ponto do viagem de Peroba. Peroba. Bom dia. Caramba, pessoal. Cadê a divisa? Cadê a divisa? Será que essa ponte aqui... Tem uma ponte... Não é ponte, não. É um cara que a pessoa quer trotar. Será que foi naquela curva? Caramba. Tem que tirar a foto da divisa. Cadê a divisa? Cadê a... Tá chegando a divisa, Rana. Cadê a divisa? Vamos tentar aí, Pernambuco. Cadê a divisa? Cadê a divisa? Acho que é aqui. Ali tem uma plaquinha. Acho que ali é a divisa, hein? Abusão. Ponte Sul pro Rio. Persegui a extensão. Eu acho que aqui já é Pernambuco, hein? Eu acho que Ponte Sul é Pernambuco. Pernambuco? Vamos ver devagarzinho, Roger. Pernambuco? Vai Pernambuco? Pernambuco? Ah, não tem nenhuma plaquinha seja bem-vinda a Pernambuco, não? Aqui já é Pernambuco. Eu acho que é Pernambuco. Já tem radar? Acho que é doido. Ah, tem uma plaquinha ali. Ah, seja bem-vindo a Pernambuco. Veja bem-vindo a Pernambuco. Bora parar pra gente tirar foto de Pernambuco. Uhul. Uhul. Pernambuco. Praia de patrimônio histórico. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo a Pernambuco. Uhul. Registrar o encontro. Uhul. Chegamos em Pernambuco. Chegamos em Pernambuco. Bem-vindo. Welcome a Pernambuco. Agora a partir mais do estado da coleção. Roger, vindo do futuro, comunicar a vocês que estamos longe. Tão, 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 tão distante. Finalizando esse vídeo aqui, finalizando na Alagoas, vai ter um vídeo especial. Possivelmente o próximo episódio vai ser um vídeo especial falando sobre tudo que nós conhecemos em Alagoas. E tudo que nós deixamos de conhecer Alagoas por falta de parte financeira. Queria tanto subir pras montanhas de Alagoas. Ir pra Penedo. Pra aquelas partes de cima. Aquela rota do cangaço. Mais, mais, mais. Olha quem tá aqui, ó. Curiosadinha, raninha. Agora é só ir e rana, né? Então é isso aí, pessoal. Então, possivelmente o próximo episódio vamos falar um pouquinho de Alagoas, né, rana? E? E que mais? O que você quer? Porque dá um aí pro pessoal. Pessoal, eu quero aparecer em um vídeo também. Ah, bagunceira, bagunceira. Que ano do céu, bagunceira. O que você quer? Tá carente a bichinha. Então é isso, pessoal. E a partir de depois da explicação de Alagoas, vamos falar sobre Pernambuco. E vamos começar a desbravar Pernambuco. Primeira cidade é São José da Coroa Grande. Então, até o próximo episódio. Agora sim, um novo estado de Pernambuco parece um estado rico culturalmente. Fui. Fui.